Adivinhe por que, vamos lá! Os 40 reais recuperados pela polícia seriam parte do que sobrou de aproximadamente 300 reais roubados em um posto de combustíveis no setor recanto do bosque. Os bandidos seriam agidos de moto e usando este revólver calibre 38. Os militares contaram que David Garcia Feijó, de 22 anos, seria o piloto da motocicleta. E Cleverson Ximenez Martins, de 18, o responsável pela arma e por dar voz de assalto. Em cima das características que foram passadas por esse funcionário do posto, conseguimos prender logo em seguida esses dois miliantes. A dupla foi presa em uma borracharia onde aguardavam o conserto da moto. A corrente do veículo teria caído e derrubado os jovens que tentavam fugir em alta velocidade. Eles teriam reagido por chegada da polícia. Esse que estava armado tentou sacar a arma e atingir a gente, só porque a gente foi mais rápido que eles. Mas a ocorrência não terminou com a prisão de David e Cleverson. O homem que consertava a moto, Isaías Francisco dos Reis, de 34 anos, também foi levado para a delegacia. Eles tinham mandado de prisão em aberto por roubo. Os ladrões do posto de combustíveis foram autuados no primeiro DP. E Isaías, levado para a delegacia de capturas. E laia, hein? Cada um, se deu mal o borracheiro, voltou, né? Voltou. Foi mandado ela para a delegacia de captura, os dois. Esse aqui está sorridente, olha só, gente. Enquanto você está preocupado com a violência, eu também estou preocupado. O outro está sorrindo, feliz da vida. Levou um tombo da moto, 100% mulherengo pelo adesivo lá na moto, né? Está aí, ó. O galãzinho do carabobó do alto. Está aí, gente. Coisa absurda. O que essa cambada está dando dor de cabeça para a polícia. Tentaram ali, depois de roubar um posto de combustíveis, assaltar um posto de combustíveis, na fuga, em alta velocidade, a corrente da moto travou e os dois foram para o chão. Esse aí quebrou a cara também. A exemplo do de ontem. O outro também preso. Os dois foram já encaminhados lá para o 14º DP e o outro foi encaminhado para a delegacia de capturas aqui na capital, depois de ser configurado lá como criminoso, com passagem pela polícia e o borracheiro que se deu mal. O adesivo lá, gente. Que bonitinho, hein? 100% mulherengo. Querem pegar moto, querem roubar moto, querem roubar loja de conveniência para encher o bolso, para fazer bonito para a mulherada, né? É o que está acontecendo. Tem muito mitidinho por aí, muito playboyzinho por aí, muito malandrinho por aí, querendo dar exemplo para a mulherada, chamar a atenção, 100% mulherengo ali estampado no adesivo, se deram mal os dois. E o borracheiro, que não tinha nada a ver com o angu de caroço em relação a esse problema aí, se deu mal também porque tinha um processo em aberto na justiça. 8h35 em Goiânia. Olha a hora. 8h mais 35 minutos da capital. Muito obrigado por sua audiência, para quem está em Goiânia, pessoal do interior do estado também e para você fora do Brasil pela Record Internacional.